Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vitor Caso, não me conheça e bora aqui para mais um vídeo do canal. Inicialmente eu começo pedindo desculpas pelo tempo que eu fiquei sem aparecer no canal. A faculdade não me deixou tranquilo esse semestre. Falo sinceramente, pessoas que fazem faculdade ou que fazem ensino técnico ou que estudam um pouco a mais, estudam e trabalham, sabem mais ou menos o que eu passei. Eu passei basicamente os últimos seis meses numa loucura de estudar, fazer monitoria e fazer iniciação científica. Se alguém alguma vez tentou isso, sabe que é bem difícil conciliar as coisas e aí sobra um pouquíssimo tempo para poder me dedicar a jogar, poder me dedicar ao canal, etc. Mas tudo isso valeu a pena porque esse vídeo é para mostrar o que eu conquistei graças a esse tempo que eu tirei para me dedicar a outras coisas, a estudar, a dar monitoria, no caso, no antigo colégio onde eu estudei. E assim, vamos ao que interessa no caso. Primeiramente eu tenho uma crítica a fazer, que é... Eu comprei alguns produtos nessa Black Friday e a caixa que chegou para mim foi isso daqui. Assim, abri a caixa, obviamente, vi que estava tudo certinho. Na verdade, o meu pai que fez isso, mas sim, uma total falta de respeito com qualquer pessoa que vai comprar. Meu pai pegou essa caixa e falou assim, meu Deus, espero que esteja tudo inteiro aqui. Porque você olha a caixa necessária e você fala assim, acabou, quebrou tudo basicamente. Mas, felizmente, tudo aqui estava certinho. Ele abriu, olhou as caixinhas, todas as caixas aqui dentro estão intactas. Então, galera, o que eu fiz? Durante esse ano, eu passei meu ano economizando dinheiro. Passei esse ano economizando bastante para reformar o meu computador. Alguns de vocês sabem que essa era uma meta que eu tinha há bastante tempo, há praticamente 4 anos. E hoje eu estou aqui para mostrar as primeiras partes do computador que eu comprei. Deixa eu só checar aqui se o áudio está funcionando direito. Eita. Eu estou gravando tudo bem improvisado aqui, porque já tem muito tempo que eu não faço isso. Até o tripé da câmera que eu tinha aqui, eu não sei onde é que está por enquanto, aí eu improvisei. Mas, estou aqui para mostrar para vocês, fazer o unboxing de tudo que eu comprei. Então, vamos. Primeira parte, a parte mais importante do computador. Que é um AMD Ryzen 5 3600. Comprei esse processador assim, porque avaliações dele estavam muito boas. E ele atende exatamente o que eu precisava. Que ele tem uma performance muito boa em jogos e tem uma performance muito boa de paralelismo. Ou seja, eu consigo jogar agora e fazer lives com muito mais tranquilidade com um processador desse. E, inicialmente, aqui a caixa. Deixa eu mostrar mais ou menos aí para vocês. Esta é a caixinha do nosso Ryzen. Aqui já dá para ver ele um pouquinho. Ele vem com o cooler box do próprio Ryzen, que eu já abri essa caixa aqui no caso, já vi muito bonita. Mas, eu comprei um outro cooler justamente por questões de precaução. Eu já ouvi falar que os coolers que vêm com a maioria dos processadores não são tão fortes. Então, eu resolvi me precaver comprando um cooler separado. Então, vamos lá, abrindo o nosso Ryzen aqui. Mostrando aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tirar o processador, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar ele aqui, inicialmente. Vamos. Então, galera. Esse daqui é o processador Ryzen 5 3600. E esse carinha aqui que vai embalar minhas gameplays nos próximos meses. Então, vamos lá com bastante cuidado, que a gente não pode deixar esse daqui cair. Vamos lá. Pega com bastante cuidado. Ele é pisadinho. Mas, aqui, ó. Esse daqui, ó. Nosso querido Ryzen. Tem umas partes dos pinos. Eu tô segurando com muito cuidado aqui pra não deixar cair. Deixa eu até voltar ele já aqui pra caixinha. Fica em segurança. Eu não quero. Vamos lá. E aqui a gente tem um adesivinho também. Deixa eu só fechar aqui primeiro. E a gente tem um adesivinho aqui também pra colar no computador. Eu vou colar depois. Eu troquei o gabinete também, mas isso é uma coisa que eu não pretendo mostrar. E, além disso, na caixa... Deixa eu colocar o Ryzen de lado aqui. Na caixa dele, vem o cooler também. Vamos pegar o cooler aqui. Onde é que abre mesmo? Aqui, eu acho. E, galera, o cooler box desse processador... Na verdade, abria pelo outro lado também. Mas, ok. O cooler box desse processador é muito lento. Não, caiu. Tá, caiu só o plástico. Relaxa, hein. Esse daqui é o cooler box que vem. Eu falo que deu um pouquinho só de arrependimento de... Deixa eu mostrar direitinho. De ter comprado outro cooler, porque eu não sabia que esse daqui era tão bonito. Mas esse daqui vai ficar de reserva pra mim. Eu vou deixar de reserva, guardadinho, certinho. Ele vem já com pasta térmica aqui embaixo, direitinho. Tudo pronto pra usar mesmo. E eu gostei demais dele. Achei muito legal. E qualquer coisa, se ele... Vou tentar instalar o outro. Se o outro for muito mais chato de instalar, eu vou e utilizo esse daqui. Porque esse daqui realmente também me parece muito legal. Eu gostei muito dele. Então, assim... É um cooler que vem com processador que eu achei muito bonito. E espero que seja útil também. Então, deixa eu só guardar aqui. Onde é que tá a caixinha dele? Eu vou deixar ele aqui em cima, na verdade. Vou deixar as coisas aqui em cima. Só pra gente não perder muito tempo. Isso aí, cooler. Fiquei de boa. Então, galera. Agora a gente já vai... Já que eu tô falando direto do cooler. Vamos apresentar o cooler que eu comprei. Comprei um cooler da Pichal. Sage LED branco. Por que eu comprei com LED branco? Porque o gabinete que eu comprei, as fãs dele são com LED branco. E o LED... O fã extra que eu comprei é com LED branco também. Então, assim... Optei por deixar o computador em vez de RGB. Aquele negócio todo bonito. Eu optei por deixar o computador branco mesmo. Eu acho bonito também. Se deixar uma coisa meio monocromática direitinho. Eu acho muito legal. E essa daqui é a caixinha do... Do cooler. Eu espero que esteja dando pra ver direitinho aí. Eu tinha feito as medições com a câmera direitinho. Mas espero que esteja dando pra ver. Eu até levantei um pouquinho aqui por precaução. Vamos lá. Abrir. Eu também dei uma olhada já nesse cooler aqui. Só pra ver como é que ele era. Então, inicialmente, a gente tem as peças extras aqui. A gente tem uma chavinha pra apertar algumas coisas. Aqui é onde vai a base que vai encaixar na placa-mãe. E aqui, tipo assim... Aqui são os parafusos que eu vou ter que usar pra apertar na placa-mãe, etc. Esse pacotinho aqui depois eu vou abrir ele direito pra mostrar. Mas dá pra ver algumas coisas. E vem com uma pasta térmica aqui direto. Ou seja... Gostei e não vou precisar sair correndo pra comprar pasta térmica. Ele já vem com pasta térmica certinho. Então, essas são as partes que vão encaixar. Deixar aqui atrás. Essa parte aqui algumas pessoas vão achar estranhas. Deixa eu ver. Na verdade, vamos pegar primeiro a fã. A fã desse cooler é essa daqui. Fãzinha muito boa. É prometido que ela seja branca. Espero que seja. Se não for, não tem problema. Mas gostaria que fosse. E essa daqui é a fã. Eu mostrei, na verdade, invertido pra vocês. Desculpa. Tá aí. Fãzinha muito legal. E assim... Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. E... Parafraseando uma coisa que meu pai disse. Esse cooler aqui parece muito com um radiador de carro. Vocês vão ver isso aqui agora. Esse pedaço é o bloco que faz o resfriamento desse cooler. Basicamente, o que vai acontecer é que eu vou colocar a fã na frente. Ela vai ventilar pra esse bloco de metal. E esse bloco de metal, por sua vez, vai esfriar as barras de cobre Que estão na lateral. Que esfria o bloco que tá abaixo. O quão isso é eficiente? A gente vai descobrir. Se não for tão eficiente, eu tenho outro cooler aqui de reserva. E eu tenho também o do meu antigo PC. Então, assim... O do meu antigo PC, na verdade, eu tenho que ver se vai encaixar com esse soquete. Mas... Pelo menos eu tenho reserva já própria do AMD. Que esse, pelo menos, é garantido de funcionar. Porque senão, não mandariam, né? Ou mandariam, sacanagem. Mas... Aí já é outra história. Então, galera... Continuando aqui... O que mais que eu comprei? Eu comprei, basicamente, um kit upgrade completo pro meu computador. Então, agora vem as... Memórias RAMs. Comprei... Dois pentes. Cada um de 8GB. Marca T-Force. Modelo Vulkan. Se é uma memória boa... Ouvi muitas avaliações boas delas. Vou descobrir também quando eu instalar tudo certinho. Mas as avaliações que o pessoal fez eram muito boas. Então, eu tô confiando bastante nisso. Agora que eu descobri que eu deveria ter trazido alguma coisa pra cortar aqui. Mas... Vamos ver se eu consigo abrir aqui de boa. Se eu consigo tirar o plásticozinho aqui. Até que essa embalagem aqui, a gente preservar, é meio... Não precisa tanto, mas... Vamos tentar ver se eu consigo tirar aqui tranquilo. Beleza. Vou abrir uma delas só, porque, assim... A outra é basicamente a mesma coisa. Então, abrindo aqui. Você vai abrir ou não vai? Beleza. Beleza. Platezinho aqui. Tem... Parece que o manualzinho. E... Memória. Vamos. Criatura. Você vai sair? Não vai, né? Se eu não der uma pequena... Forçadinha aqui, ela não sai. Memória. Minha filha. Isso. Precisei dar uma forçadinha só na parte da frente aqui pra ajudar. Então, galera... Não cai, por favor. Galera, essa daqui é a memória que eu comprei. Agora que eu tô vendo. Bem robusta, bem bonita. Gostei pra caramba. Eu não sei qual é a parte da frente, qual é a parte de trás. É tudo a mesma coisa pra mim. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Então, não importa muito. Na verdade, importa na hora só de eu conectar o soquete. Então, essa daqui é a memória RAM. 8 GB DDR4, 2666 MHz. Vai me atender muito bem. Eu espero. Vamos ver assim como é que vai ser o desempenho dela. Agora, é a primeira vez que eu vou usar um computador com 16 GB de RAM. O pessoal fala que é bem necessário. Falam que 16 GB de RAM atualmente é quase que um pré-requisito. Então, vamos ver o quanto de boost em performance eu vou ter. O quanto de melhora em performance. E agora, a última parte, porque é o seguinte. Eu troquei processador, troquei memória. Minha placa-mãe antiga usava memória DDR3 e usava um processador da Intel. Ou seja, a placa-mãe antiga não vai suportar as coisas novas, né? Então, a última parte, que vai ser um pouco mais chato de tirar aqui, é uma placa-mãe ASUS Prime B450 Gaming BR. Veio junto com o kit também. Eu já tive uma placa-mãe da ASUS, já tive coisas da ASUS e eu gosto das coisas deles. De vez em quando eles fazem alguma cagada, mas assim, essa placa aqui, as avaliações dela também estavam boas, eu gostei. E ela estava saindo bem em conta no kit upgrade, então vamos ver o que ela vai me oferecer. Eu espero que não tenha nenhum negócio para eu ter que cortar. Então, vamos lá. As partes que eu ainda não tinha aberto, era a memória eu ainda não tinha aberto, o cooler já, o processador, e a placa-mãe eu também não tinha aberto. Então, agora que eu vou descobrir como é que eu faço com essa placa-mãe. Beleza, vamos ver aqui. Só mostrar primeiro aqui dentro, né, para vocês. Aqui está a nossa plaquinha. Plaquinha nada, placona, né? Imaginei que era um pouquinho menor. Então, vamos lá. Placa, venha. Por favor, não caia. Se alguma coisa for cair, que seja a caixa. Beleza. Tem até uns cabos aqui SATA, que já vem com ela. Achei excelente, parece que tem um manual, coisa para instalar driver. Beleza, aqui a gente tem um plásticozão que vem a placa. Por favor, vamos. Segura bem, segura bem, por favor. Isso. Então, galera. Aqui está a placa-mãe. Asus Gaming BR. B450NM. Tem que lembrar disso. E, sim, soquete AM4, que é o do processador novo da AMD. Já vem com, é... Ai, caramba, esqueci o nome. Bateria certinho. Todos os soquetes direitinho. Vem com VGA, DVI, alguns USB 3.0 já. Então, assim, é uma placa bem completa. Gostei bastante dela. E é ela que vai, vamos colocar assim, aguentar toda a carga do processador, das memórias e da futura placa-mãe, que eu já vou revelar de uma vez. A placa-mãe que eu comprei, que chegará daqui a alguns dias, e eu também farei unboxing, é uma placa-mãe da EVGA. Modelo Black XC da RTX 2060. Então, essa é a placa que será responsável por gerar os gráficos do meu futuro computador. E, sim, deixa eu transparecer aqui um pouco. Isso aqui é a realização de um sonho de praticamente quatro anos que eu tenho. Tem quatro anos que eu tento montar esse computador e falho sempre. Deixa eu deixar essa placa em algum lugar. Vou deixar ela na própria caixa. Tem quatro anos que eu já estou tentando e sempre batendo na trave, sempre falhando. E montar isso pra mim agora é praticamente a realização de um sonho de um quinto da minha vida, basicamente. Daí dá pra vocês concluírem, basicamente, a minha idade. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É basicamente isso. Agora o trabalho que eu vou ter é montar isso daqui tudo. E depois de editar esse vídeo eu vou ver se eu já consigo editar no setup já de uma vez e postar pra vocês. Mas, assim, eu só tenho a agradecer por todo o apoio aqui no canal. E eu tô muito feliz agora com a realização disso. Eu espero que dê tudo certo, que eu consiga montar tudo certo aqui. E é só isso. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se tiveram gostado, não se esqueçam de deixar um like aqui. Compartilhar o vídeo pros amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. É isso aí. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu e... Fui! 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 Fui!